Se você estiver na praia e ver um tipo de navio passando ao longe, você sabe dizer que tipo de navio é aqui? Se é um conteneiro, se é um petroleiro, se é um navio passageiro, se é um navio de transporte dos animais, um navio curral. Vou ensinar vocês, vem comigo. Esses aqui são os conteneiros. A característica deles é a seguinte, os conteneiros têm contêineres, é claro, lógico, óbvio isso, mas vocês podem observar a quantidade de contêineres que eles têm. Se vocês olharem um navio ao horizonte e vê essa quantidade de contêineres imensa que ele tem, com certeza ele é um conteneiro. As características deles é que eles têm contêineres tanto para cima do converso como para baixo do converso também, são células. Esses navios passam muito pouco tempo no porto e quando eles chegam no porto eles atracam no qualquer porto. Já existem os equipamentos que são chamados de portainers, que eles pegam os contêineres no cais e já colocam nas células, como a gente chama, que são encaixes que existem nesse navio, que vão desde lá do fundo do porão até as partes de cima do navio, às maiores alturas. Então tem contêineres imensos, tem contêineres menores. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá técnicos, porque a minha ideia é passar para você uma forma fácil de você reconhecer um navio olhando o navio ao longe assim, ou se ele estiver passando perto, ou se você estiver passando próximo de algum porto e você vê um navio atracado e você vai falar, ah esse é um conteneiro. Ah porque eu vi lá no vídeo do Cientonauta, esse aqui é um conteneiro, esse aqui é um petroleiro. Entende? Então vocês vão ter uma ideia geral do que são os navios. conteneiros. Então eu já falei dos conteneiros, agora vamos para os granelheiros. Os granelheiros são aqueles navios que transportam cargas a granel, como o próprio nome já diz, só que são cargas assim, a granel mesmo. Eles tem porões, às vezes 5, 6, 7 porões e é despejada a carga dentro deles a granel. Então elas não são levadas em saco, não são levadas em, pode ser levadas em conteneiro também, mas aí já seriam transportadas em navios conteneiros. Como no caso dos navios granelheiros, eles são especializados e construídos para transportar a carga a granel, sem saco, sem nada. Essa imagem aqui ó, de um granelheiro transportando lá em areia branca. Afinal, aliás, esse navio eu estive presente nele e eu estava nesse carregamento, fazendo essa carga. Então o granelheiro, a característica dele é um navio que tem vários porões e normalmente tem guindaste, como esse aqui da foto. Porque esses guindastes, muitas vezes, eles ajudam a descarregar o navio. Quando você chega em algum porto, onde você vai descarregar aquele granel, como o que eu carreguei em areia branca, eu descarregava em arraial do cabo, descarregava em Santos. Muitas vezes, quando carregava sal de areia branca para arraial do cabo, chegava em arraial do cabo, tinha os guindastes que pegavam com grebes, com aquelas garras, pegavam o granel e colocavam lá para o cais. Os navios de trigo já eram diferentes, já tinham sugadores que vinham para dentro do purão e sugavam o trigo e levavam para os silhos. Os navios petroleiros, eles já têm uma característica diferente. Eles são navios, como o nome já diz, obviamente, carregam petróleo. Esse guindastinho aí que tem no centro deles, vocês podem ver aqui, é uma característica fundamental. Esse guindastinho que tem no meio do petroleiro, ele serve para pegar o mangote lá do local onde ele está, do terminal de petróleo onde ele está. Ou seja, aquilo ali, aquele guindastinho, ele vem para fora do navio, pega o mangote, e o mangote é colocado lá nos locais apropriados do navio, para o navio receber aquela carga de petróleo para levar para outro lugar, para levar para outro porto. Às vezes, muitas vezes, de um país para o outro, certo? E existem também os tipos de petroleiros chamados aliviadores, que são esse tipo daqui da foto, aqui de novo, onde eles aliviam as plataformas de perfuração de petróleo. Acontece que essas plataformas, elas chegam a um ponto que elas vão ficando lotadas de petróleo, muito cheias, não tem mais onde armazenar. Então, esses navios vão para lá, esses mangotes são conectados, eles ficam ali naquela posição. Muitas das vezes, amparados por rebocadores, aí sim, entram os tipos de offshore, né? Os rebocadores de offshore. E também pelo posicionamento dinâmico, ou DP, Dynamic Positioning, que é aquela forma de você deixar o navio parado no mesmo lugar, através de software, através de computadores, através de equipamentos. petroleiros são cursos de especialização, que eu fiz, né? Eu também sou especializado em posicionamento dinâmico. E vocês mantêm o navio paradão. Então, os petroleiros, tem os petroleiros comuns, que são esses que eu mostrei para vocês, e tem os aliviadores, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um tipo de navio aliviador já atracado na plataforma e já aliviando a plataforma. Depois ele leva aquele petróleo para onde de direito, né? Para onde ele deve levar. Existem os navios que transportam gás, que a gente chama, num apelido, numa forma apelidada assim, de gazeiros. É fácil reconhecer esse navio porque ele tem essas bolotas aí, né? Vamos dizer assim, esses compartimentos onde é transportado o gás. Uma outra forma de identificar fácil esses navios é porque eles têm no casco escrito, às vezes, o tipo de gás que eles transportam. Seja ENV, seja JPL, e às vezes também nessas próprias bolas, entre aspas, do navio, nesses próprios contentores de gás, tem, às vezes, separadamente. Esse aqui é um tipo de gás, esse aqui é um tipo de outro. Então, tem a sigla do gás que eles transportam, ou no compartimento, ou no casco do navio. Então, esses são os navios a gás. Eu esqueci de falar aqui. Quanto aos graneleiros, eles são um dos navios que mais ficam atracados no porto. Por quê? Porque tem tipo de carga a granel, como arroz, como trigo, que não pode molhar. Então, quando chove, é parada a operação e o navio fica atracado. Os graneleiros, eu passava as maiores estadias que eu tinha, tá? São cinco, seis, às vezes dez dias no porto. Os conteneiros, não. São coisas de horas. Chega num porto, fica duas, três horas e sai. É muito rápido, tá? Os navios a gás, eu nunca naveguei no navio a gás, mas eles também não passam muito tempo no porto, não. O carregamento deles é rápido. E temos os navios químicos também. Os navios químicos, vocês reconhecem eles, é um pouco mais difícil. Vocês têm que estar mais próximos dele para reconhecer. Eles têm vários equipamentos no convés, um monte de redes. Rede, quando a gente fala em navio, são aqueles tubos, né? Aquelas canalizações. E esses tubos, eles têm vários compartimentos, tem vários... Vocês vão notar que não é um navio a gás, que não é um conteneiro, que não é um petroleiro, que tem aquela porção de tubos e compartimentos e estruturas em cima do convés. Esse pode ser um navio químico, tá? Ele é mais complicado para você identificar. Os tipos de navios roll-on, roll-off. O que são eles? São navios de transporte de carro, gente. Por que roll-on, roll-off? Em inglês, roll-on quer dizer rola para dentro. E roll-off quer dizer rola para fora. Esses navios, eles são característicos por serem mais quadrados. Eles são navios que parecem uns caixotes. Isso significa que a estabilidade deles é muito baixa. Tem que ter muito cuidado. O responsável pelo equilíbrio, pela estabilidade desse navio, tem que ter um cuidado redobrado. Porque são navios que, pelo formato dele, eles tendem a balançar muito mais. Certo? Esses navios normalmente atracam de popa. E atracando de popa, desce uma rampa e os carros, eles saem de dentro do navio através dessa rampa. E quando eles embarcam os carros, eles embarcam entrando nessa rampa e ficam na parte ali de baixo. A área de carga do navio é toda na parte de baixo. Certo? Esses navios, eles transportam carros tanto daqui para o exterior, como do exterior para cá. Certo? Então, os próximos tipos de navio que eu quero apresentar a vocês, eu acredito que poucos de vocês tenham visto. Aqui pelo sudeste é difícil de ver. Mas aparecem. É muito visto lá pela área da Amazônia, em Belém do Pará. Por ali vocês veem muito esses tipos de navios. São os navios currais. Navios que transportam animais. Bois, cavalos, ovelhas. São esses tipos de navios aqui. Vocês conhecem eles por esse tipo de compartimento que eles têm. Vocês imaginem como é cuidar de um navio desse. Essa é uma carga que se movimenta. É uma carga que anda para lá e para cá. Mas elas ficam em compartimentos. E tem que ser alimentada. Imaginem um cheiro a bordo de um navio desse. Com esses animais todos defecando lá dentro. Bom, eu nunca viajei num navio desse também. Os navios que eu viajei foram conteneiros, granelheiros e navios offshore. Tá ok? E existem também os navios... Agora não é mais um navio de carga. Como todos os outros que eu falei antes foram navios cargueiros. Os navios de passageiros. Esses são muito fáceis de identificar. Na maioria das vezes são brancos. E uma característica muito fácil de vocês saberem que esse é um navio de cruzeiro. De passageiro. É por causa da quantidade de convésios que ele tem. E o número de botes salva-vidas de baleira no costado e embaixo. Olha só quantas são. Muitas delas, né? Porque é lei. Tem que ter. Muitos botes salva-vidas. Então, eu espero que você, já com essa aula, vocês saibam identificar, tá? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Eu poderia entrar tecnicamente em cada um deles, mas seria muito cansativo. E como eu faço, a minha ideia é fazer para leigos, é fazer para leigos no bom sentido, né? Pessoas assim que não tem aquela expertise, não tem aquela vivência com a marinha mercante. Então, é uma forma de vocês baterem o olho no navio e dizer Ah, esse é um petroleiro. Ah, esse é um conteneiro. Ah, aquele é um grameleiro. Aquele ali é um navio de transporte de gás. Vocês vão poder contar para as namoradas de vocês, poder contar para quem vocês quiserem. Olha, aquele navio ali, aquele navio é um navio de transporte de carros. É chamado de Rolon Rolof. Porque vocês já aprenderam comigo aqui, tá bom? Então, era esse o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Se inscrevam aqui no site. Se não forem inscritos, deixem um like. Senta o dedo no like aí, galera. Eu me orgulho de pertencer à rede da resistência científica. Aqui, na descrição do vídeo, vão estar todos os canais da resistência científica. Eu convido vocês a visitarem esses canais e se inscreverem lá também. E mantendo aquela minha bandeira que eu sempre levanto, canal pequeno também tem direito à credibilidade. Desde que transmita o conhecimento e a ciência de uma maneira correta. Ok? Então, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.